Eu tava sem som e liguei pros vezes ver Eu tava sem som e liguei pros vezes ver Eu tava sem som e liguei pros vezes ver Eu tava sem som e liguei pros vezes ver Eu tava sem som e liguei pros vezes ver Eu tava sem som e liguei pros vezes ver